Olá galera, chegando para mais um vídeo, eu Alessandro Cardoso, repórter e humor, esse é o nosso canal, então é o seguinte, já vai deixando o like aí, dá uma dedada, se inscreve no canal para não perder as novidades e hoje o vídeo de hoje nós estamos falando é o assunto do momento, Marília Mendonça. Marília Mendonça que morreu, todo mundo sabe, nós todo mundo estamos tristes com a ida tão precoce de Marília Mendonça, nós que somos fãs, éramos fãs dela, vamos manter esse amor que nós tínhamos por Marília Mendonça, ouvindo as suas músicas, ela que foi muito importante para a música brasileira. E agora a pergunta que fica é, Marília Mendonça, o seu filho com quem deve ficar? Qual a sua opinião? O filho de Marília Mendonça deve ficar com o pai da criança ou com a sua mãe? Então, qual a sua opinião em relação a isso? Você acha que deve ficar com o pai ou com a mãe? Agora vão vir muitos questionamentos, Marília Mendonça era uma pessoa muito querida do público, era uma pessoa que tinha uma carreira muito bacana, arrecadou muita coisa boa durante esse tempo, ou seja, adquiriu muitos bens, muito dinheiro, muita fama, e com certeza essa polêmica vai vir porque além da criança existe uma grande herança por trás de tudo isso. Então, com certeza vai vir uma briga judicial por aí e a gente já faz a pergunta aqui para vocês, o que vocês acham e qual a opinião de vocês com quem deve ficar o filhinho da Marília Mendonça? Com o pai ou com a sua vó materna? Deixa o seu comentário, deixa o seu like e já vai se inscrever no canal. Falou gente, bom dia, boa segunda-feira e um abraço. Conto com vocês.